Salve, salve, acadêmico da tributação! Aqui quem fala é o professor Rafael Vilches e vamos começar mais um vídeo aqui da nossa série Questão de Prova. A gente vai comentar aí uma questão muito interessante sobre decadência, sobre prescrição que foi cobrado na prova de direito tributário no concurso ISS Aracaju, o concurso para auditor fiscal do município de Aracaju. Então pessoal, antes de eu começar a comentar efetivamente essa questão, e aí, já é acadêmico da tributação? Já é? Já é? Não, não, não é? Se inscreva aí, ative o sininho, se inscreva no canal, ative o sininho para você passar a ser avisado aí de quando sair conteúdo novo aqui no canal. E aí, tá gostando aqui do que tá sendo produzido no canal? Ah, eu sou novo aqui, professor! Então, espera esse vídeo, vê se você gosta desse conteúdo. Se você gosta, terminou o vídeo, já taca o dedo aí, ou no meio do vídeo já viu, pô, que vídeo legal, hein? Que vídeo legal, que conteúdo maneiro! Já dá o like, né? Não gostou, também dá o dislike, é importante para a gente também saber que você não gostou, aí coloca no comentário. Pô, não ficou legal isso, tal, não gostei. A gente tá aqui, a gente quer receber aí o feedback aí de vocês. E gostou, compartilhe, né? É bom compartilhar coisa boa. Se você gostou, óbvio, né? Aí compartilha com o colega. Pô, você precisa saber disso, olha que legal! Aproveita e convida ele também, é para virar acadêmico da tributação. Então, vamos lá, sem blá blá blá, vamos aqui, vou compartilhar com vocês aqui o material. E, pessoal, para você ter acesso aqui ao material, eu disponibilizei o link para vocês aí na descrição, é o link para vocês irem lá para o nosso canal da Academia da Tributação no Telegram. Vai ter uma mensagem fixada, e aí você clica no link dessa mensagem que você vai ter acesso a todos os materiais aqui que eu utilizo nos vídeos aqui do canal da Academia da Tributação. Beleza? Então, vamos aqui para o slide. Ok? Já falei demais, né? O que é que interessa você estar aqui para ver o comentário das questões, né? Então, vamos lá. Então, decadência, prescrição, tem uma parte aí de denúncia espontânea, mas o grosso mesmo aqui é decadência e prescrição, nesse vídeo aqui, hein? Então, vamos lá. Olha aí. Determinada pessoa jurídica deve ISS referente ao mês de maio dos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017. Mês de maio, ok? No dia 20 de maio de 2016, houve fiscalização no estabelecimento fiscal da empresa, e ela foi autuada por todos os débitos então existentes, conforme lavratura de autodifração. Não dava para autuar o ano de 2017, né? O fiscal não tem bola de cristal, não ia saber que a empresa não tinha pago o ISS relativo ao ano de 2017. E outra, e outra, né, pessoal? Relativo ao mês de maio, relativo ao mês de maio de 2016, não tinha finalizado o mês ainda de maio. Então, ainda a empresa ainda tinha ali o prazo para pagar, né? Tinha o prazo para pagar esse valor, provavelmente até o mês subsequente. Então, aqui no dia 20 de maio de 2016, ainda não dá. Mas aí, como a gente não sabe como que a legislação aí do município, a gente não sabe quando que tem que pagar o ISS, vai que essa empresa é submetida a um regime especial de fiscalização, que você tem que pagar o ISS a cada prestação. A gente não sabe, não há informação aí, ok? A única coisa é, beleza, 2015, 2014 já se passou. Já 2017 não dá para autuar porque o auditor não tem bola de cristal, não dá para saber porque nem aconteceu ainda. Estou fiscalizando em 2016, como que eu vou autuar 2017? Como que eu vou saber se a empresa efetivamente vai prestar o serviço? Então, no dia 20 de maio, houve fiscalização e tal. Foi autuado todos os débitos, então, existentes, conforme a lavratura de alto de infração. Dada a data da fiscalização, o débito não foi incluído na autuação. Óbvio que não foi, né? É 2017, a fiscalização está acontecendo em 2016. Então, foi incluído aqui, possivelmente, 2016, ok? Foi incluído, então, por algum motivo, o auditor foi lá e constituiu o crédito relativo ao ISS de 2016. Só não foi incluído em 2017 por uma questão óbvia, né? Então, vamos lá. Agora, vamos analisar aqui. Caso todos os créditos sejam constituídos e inscritos em dívida ativa até 2020, será possível cobrar da pessoa jurídica a totalidade da dívida. Então, vamos lá, né? Em 2020, eu vou escrever em dívida ativa. Eu vou escrever em dívida ativa 2020, ok? Então, vamos pensar. Ó, em 2016, os créditos foram constituídos relativo a 2014, 2015 e 2016. Então, aqui, já em 2016, em algum momento aqui, né? Depois de 20 de maio, foi construído o crédito tributário relativo a esses três exercícios. Só não foi constituído relativo ao exercício de 2017, ok? Então, em 2016, eu já construí 2014, 2015 e 2016, ok? Então, aqui em 2016, já foram constituídos para esses três exercícios. Então, não vou falar em decadência, beleza? Vou falar em prescrição. Vou poder cobrar em 2020? Vou poder ainda escrever em dívida ativa em 2020? Esses créditos de ISS? Vou. Eu posso cobrar por cinco anos contados da constituição do crédito, né? Constituição definitiva do crédito, que é a questão do prazo prescricional. Pessoal, é importante aqui, hein? É importante vocês saberem a distinção entre prescrição e decadência. Prescrição, eu começo a contar depois que o crédito estiver definitivamente constituído. Eu já lancei, construí o crédito e ele está agora definitivamente constituído. Eu não posso mais discutir esse crédito administrativamente. Aí eu começo a fluir o prazo prescricional, que é o prazo que a Fazenda Pública tem para cobrar, para exigir aquele crédito que não foi adimplido pelo devedor. Já a decadência, ela se refere ao prazo que a Fazenda Pública tem para constituir o crédito. O prazo é de cinco anos. Aí, a partir de que momento vai começar a contar esse prazo de cinco anos, que aí é outra história. Você não, você, você, pra você esse tema é o fim? Você não consegue entender esse tema? Tá rolando, tá rolando um curso. Não sei, você pode estar assistindo aí, o curso já acabou. Não sei se ainda está disponível aí no canal no YouTube. Mas, no momento que eu estou gravando, está rolando aqui um curso sobre prescrição e decadência. O curso Descomplicando Prescrição e Decadência. Tem até um playlist. Eu vou até disponibilizar aqui. Aqui, né? Aqui. Isso, aqui. Vai ficar aqui. Onde está meu dedo, vou disponibilizar aí para vocês essa playlist. Para vocês ir assistindo as aulas que já estão aí disponibilizadas. Se você está assistindo um momento muito depois do que eu estou gravando e já saiu do ar essa playlist, não vou deixar ela de eterno, aí, pessoal, vocês vão ter, provavelmente, ter que comprar meu curso de Direito Tributário, onde eu vou disponibilizar esse módulo aí descomplicando. Por enquanto, está gratuito. A aula ao vivo é gratuita. Estou deixando disponível a aula gravada. Vai estar nessa playlist aí que eu apontei. Beleza? Vou colocar na descrição também o link dessa playlist. É um curso completasso Teoria e Questões do Básico Avançado, A a Z, sobre Prescrição e Decadência em Matéria Tributária. Então, vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. Então, pessoal, aqui, eu vou, em relação a 2014, 2015, vou pensar em prescrição. Não, eles foram constituídos em 2016, eu vou poder aí ter até 2021 para cobrar esse crédito. Na pior das hipóteses, né? Se o crédito foi construído em maio de 2016 ainda, eu vou ter até maio de 2021 para cobrar os créditos tributários referentes a 2014, 2015 e 2016. Já 2017, que não foi autuado. Eu não sei o momento que ele vai ser autuado. Mas se for aqui autuado, foi construído em 2020, ainda vai estar no prazo para o fisco efetuar esse lançamento? Sim. Na pior das hipóteses em que eu começo a contar o prazo decadencial a partir da data do fato gerador, e o fato gerador aconteceu em maio de 2017, eu vou ter até maio de 2022. Então, 2020 vai dar para constituir e para cobrar todos esses créditos tributários. Então, pessoal, aqui é o gabarito da questão. Já é a alternativa A. Mas vamos analisar a alternativa B, C, D e E, porque elas estão erradas. Tranquilo? Então, vamos lá. B, a fiscalização tributária retirou a possibilidade de denúncia espontânea do débito de 2017 pela pessoa jurídica de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Por quê? Porque a fiscalização não englobou 2017. Nem poderia, né? A fiscalização aconteceu em 2016, não dá para englobar um período futuro. Então, depois que aconteceu essa fiscalização, e a empresa lá em 2017 não recolheu o ISS, não emitiu nota, sonegou e quer se beneficiar da denúncia espontânea, vai lá e confessa para a administração tributária, olha, em 2017, em maio, eu prestei um serviço e não emitiu nota, não recolhi o ISS e quero agora recolher. Quero confessar ali que eu pratiquei uma infração, eu não cumpri o meu dever jurídico de pagar o ISS, de emitir nota, escriturar livro fiscal, e vou fazer isso agora, mediante o pagamento à vista do ISS. Ok, tranquilo, vai poder sim se beneficiar desse instituto da denúncia espontânea e se ver lá, e se ver livre da multa punitiva, aí pela prática da infração. Então, retirou a possibilidade da denúncia espontânea até errado. C, o lançamento do débito de 2017 deve ser procedido de ofício pela fazenda? Não, né? Não necessariamente. Não necessariamente. Não há um dever de que o ISS tem que ser lançado de ofício. A regra geral é o contrário, é que o ISS seja lançado por homologação. Há algumas situações em que os municípios preveem na sua lei situações em que o ISS é lançado de ofício? Sim, mas a regra geral é que o ISS é lançado por homologação. Não há em nenhum lugar, nenhuma norma geral de amplitude nacional que exige que o ISS tem que ser lançado de alguma forma. O município tem autonomia quando ele vai editar a lei, quando vai editar uma lei municipal instituindo o ISS, ele, município, ele escolhe como que o ISS vai ser lançado. Ele avalia qual que é o procedimento mais adequado para construir o crédito tributário do ISS. É o lançamento de ofício? É o lançamento por declaração? É o lançamento por homologação? É o município que tem essa autonomia. Então não há ali, deve ser procedido de ofício? Não, depende da lei municipal. A regra é, o que normalmente acontece nas legislações municipais é que o ISS é lançado por homologação. D, o prazo decadencial da dívida referente aos anos de 2015 e de 2016 iniciou-se respectivamente em 1º de janeiro de 2016 e 1º de janeiro de 2017. Aí você falou, pô professor, essa daí eu fiquei em dúvida. Essa daí eu fiquei em dúvida. Por que? Você deve ter ficado em dúvida. Por que, pessoal? Em relação a 2015, tá perfeito. 2015, realmente, o prazo decadencial para construir o crédito relativo ao ISS lá de maio de 2015, começou em 1º de janeiro de 2016. Mas no caso aqui de 2016, não começou em 1º de janeiro de 2017. Não começou. E não pode começar, nem se houver pagamento, nem se não houver pagamento. Na verdade, nessa situação aí, nessa situação, o que vai acontecer? Não vai ser. Não vai ser em nenhuma hipótese 1º de janeiro de 2017. Porque, olha aqui, 2016, pessoal, em 2016, a fiscalização está acontecendo em 2016. Então, se iniciou uma medida preparatória para a constituição do crédito. Por que você espera ao final de uma fiscalização? Você espera a constituição de um crédito, caso haja essa necessidade. Então, iniciou-se. E aí eu vou aplicar o artigo 173, parágrafo único. O direito a que se refere esse artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito, pela notificação ao sujeito de qualquer medida preparatória, indispensável ao lançamento. Então, na verdade, em relação ao ISS de 2016, eu vou aplicar o parágrafo único. O prazo decadencial vai começar a contar a partir aí de 20 de maio de 2016, e não 1º de janeiro de 2017. É uma situação aqui de antecipação de contagem do prazo decadencial. A aplicação desse parágrafo único no entendimento que predomina na doutrina e nos tribunais superiores é que é uma situação, isso não está muito claro, mas essa conclusão chega pela via interpretativa, é que é uma hipótese de antecipação de contagem da decadência. Então, se acontecer aí o início de um procedimento de fiscalização antes de se iniciar o prazo decadencial, a fluência do prazo decadencial pelo inciso 1, por exemplo, então é uma fiscalização que acontece antes de 1º de janeiro do exercício seguinte, que é o que aconteceu aí, né? Iniciou em 20 de maio de 2016. Então, a fluência do prazo decadencial em relação a 2016 vai acontecer aí a partir do dia 20 de maio de 2016, não a partir de 1º de janeiro de 2017. Como, assim, de uma análise inicial você chega a essa conclusão. Vou aplicar o inciso 1, que é o que normalmente a gente aplica na prática. As fiscalizações normalmente acontecem anos depois da ocorrência do fato gerador, anos depois em relação àquele exercício em que o tributo já poderia ter sido lançado. Então, exatamente esse é um ponto aí. Os alunos devem ter ficado em dúvida em relação à alternativa D, exatamente por causa desse detalhe. Exatamente por causa desse detalhe. Alternativa E. Após a autuação da pessoa jurídica, o fisco tem 5 anos para a cobrança da dívida. Então, não é bem após a autuação da pessoa jurídica. Não é, ah, eu lavrei o auto, pronto. O auto de infração, já fiz o lançamento, já começou a contar o prazo prescricional, o prazo que eu tenho para cobrar a dívida. Não, não. O prazo prescricional, que é o prazo para se cobrar a dívida, então vamos, olha aqui para mim, começa a contar a partir da constituição definitiva do crédito. Então, é o momento depois aí da autuação da pessoa jurídica. É quando não haver mais possibilidade de você discutir administrativamente aquele crédito. Então, aquele crédito está definitivamente constituído, então começa a contar aí o prazo prescricional para a fazenda cobrar essa dívida. Mas mesmo sem você ter percebido esse detalhe, a parte final da alternativa, certamente você tem que notar, perceber de cara que ela é errada. Então, olha aqui. Olha aqui. Prazo esse, você tem que identificar, que é o prazo para cobrar a dívida, o prazo prescricional. Prazo esse, que não pode ser suspenso e interrompido. Aí você fala, opa, prazo prescricional pode sim ser suspenso e interrompido. Então, lá o artigo 174, parágrafo único do Código Tributário Nacional, acho que eu coloquei aqui para vocês. Deixa eu ver. Olha aqui, coloquei um esqueminha para vocês aí. Ah, aqui não está. Acho que eu não coloquei. Aqui, coloquei. Parágrafo único. A prescrição se interrompe. Aí vai ter os incisos no artigo 174. O inciso 1, por exemplo. O despacho judicial que ordena a situação do devedor no âmbito de uma execução fiscal, por exemplo. Isso é uma causa interruptiva do prazo prescricional. Basta você ser lembrado dessa situação. Ou a situação de suspensão do prazo prescricional. Quando eu tenho uma situação de suspensão da exigibilidade do crédito. Tem uma liminar, um parcelamento, uma tutela antecipada. Todas essas são situações que suspendem a exigibilidade do crédito. Se suspende a exigibilidade do crédito, a fazenda não pode cobrar, porque o crédito está com a sua exigibilidade suspensa, não faz sentido, nesse período, fluir o prazo prescricional. A fazenda pública está de mãos atadas. Como que vai fluir um prazo contra ela para cobrar uma dívida se ela não pode cobrar? Então, realmente, nessas situações não há a fluência do prazo prescricional. Então, há sim situações em que o prazo prescricional está suspenso e há situações em que ele está interrompido. Beleza? Então, aí, realmente, o gabarito dessa questão é a alternativa A. Tranquilo, pessoal? Então, era isso que eu queria tratar com vocês nessa questão. A questão aí, ela exigiu do candidato conhecimento, decadência, prescrição, denúncia espontânea, mas foi mais focado em decadência e prescrição. Uma excelente questão. É o enunciado ali que você lê, você não dá muito para essa questão, mas você vai ler as alternativas. Ela é bem capciosa, especialmente ali na alternativa D, muitos alunos marcaram essa alternativa D, exatamente por não ter percebido essa questão da antecipação da contagem do prazo decadencial. Foi meio que no automático aplicar o artigo 173, inciso 1 do Código Tributário Nacional. E aí, gostou do conteúdo? Achou útil para o seu aprendizado? Aprendeu alguma coisa aí com esse vídeo? Pô, dá o like, cara. Dá o like. Isso ajuda bastante a gente. Ficou com alguma dúvida? Coloca aí nos comentários. Eu, professor Bruno, a gente vai te ajudar aí. Coloca a sua dúvida. Ou alguma sugestão, tem alguma sugestão aí de alguma questão para a gente comentar aqui na nossa série questão de prova? É bastante importante a gente escutar vocês. Essa interação é bastante importante para a gente. Ok? E aí, decidiu virar acadêmico da tributação? Gostou do conteúdo? Então, vire acadêmico da tributação. Não dá somente o like. Se inscreva no canal, ative o sininho. Você vai ser lembrado com isso toda vez que a gente publicar conteúdo aqui no canal. A gente está publicando com bastante frequência. Aí você não se perde. Sempre recebe aí uma notificação no seu celular. Recebe um aviso toda vez que a gente publicar vídeo aqui no nosso canal. Beleza, pessoal? Então, vamos ficar por aqui. E a gente se encontra aí num próximo vídeo. Tchau, tchau. Abração.